Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, hoje eu e o Vinícius vamos na feira, minha gente, comprar verdura. Gente, já é 4 horas da tarde, eu vou pegar o final da feira pra comprar coisas baratinhas, gente. E eu vou mostrar tudo pra vocês que eu comprei, tá? Só que antes, se não for inscrito, der de já, se inscreve, deixa seu like, não custa nada. E é isso, gente, pra ficar por dentro dos próximos vídeos do nosso canal. E é isso, um grande beijo e agora bora pro vídeo! Então, gente, eu quero explicar pra vocês que eu estou com essa mesma roupa do vídeo anterior. Pra quem não viu ainda, eu fiz um diário de reforma e hoje eu fiz a parte 2 do vídeo. E eu usei a mesma roupa, minha gente, pra gravar esse vídeo. Aí eu não quis voltar pra casa pra trocar de roupa, aproveitei a roupa e agora eu tô indo no comércio comprar verdura. E eu vou gravar pra vocês assim mesmo, com a mesma roupa, a diferença é só o conteúdo. E é isso, né Vinícius? Vamos que vamos, minha gente! E aí, gente, demos uma pausa pra tomar água. Paramos ali no salão de cabeleireiro e pedimos água pra tomar, gente. Porque nós tá pobre, tem pouco dinheiro, só pra comprar verdura mesmo. Então não compra água, né? Fez o quê? Pegou no cabeleireiro. Nós pediu. Gente, moço, me dá um copo de água aí, ele deu pra gente. E tá bem geladinha, minha gente. E é isso, partiu feira. E nisso, gente, é R$4,20, hein? E eu vou chegar lá só cinco horas, vou pegar só o resto da feira mesmo. Mas o importante é eu comprar tudo, vou mostrar tudo pra vocês. Lembrando que eu tô com pouquíssimo dinheiro. Então, gente, já tô chegando agora aqui no comércio. Eu vou comprar as coisas, as verduras, algumas carnes no mercado. E eu vou pedir pro câmera aqui o meu sobrinho gravar pra mim, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem do vídeo e das coisas que eu comprei. Mas quando eu chegar em casa, eu finalizo o vídeo mostrando item por item pra vocês. E é isso. Gente, antes de eu comprar a verdura, eu resolvi primeiramente entrar aqui no mercado. Porque depois do mercado, eu compro a verdura e já vou embora pra casa, minha gente. E agora vocês vão acompanhar o passo a passo de tudo. E agora vocês vão acompanhar o passo a passo a passo. E agora vocês vão acompanhar o próximo vídeo. E agora vocês vão acompanhar o próximo vídeo. A minha filha precisa de fralda. Vou nem olhar. Gente, eu quero levar a fralda da minha filha, né, gente? Mas tá muito caro e o dinheiro tá muito foquinho. Então eu vou levar só o necessário de comida pra encher o bucho. E outro dia eu levo fralda, tipo segunda-feira quando eu receber o dinheiro dela eu levo fralda E é isso, bora pro caixa Gente, agora eu já tô aqui na Muvonied, vou pegar doces pra minha filha Vou pegar bala, vou pegar salgadinho, gente, porque ela ama salgadinho aqui, ó Porque ele é bem fofinho, por isso que ela gosta Então, gente, já tô voltando pra casa Já são cinco horas, minha gente, passei uma hora na rua, tá? Comprei bastante coisa, não consegui levar Pedi uma ajuda do rapaz aqui, minto, vou pagando pra ele, gente Ele carrega a frete, olha que pronta, imagina, minha gente Ele carrega a frete e ele vai levar as compras pra mim, né, moço? Olha aqui, gente, olha aqui minhas compras E é isso, gente, vou te chegar em casa, finalizar esse vídeo pra vocês Eu espero muito que vocês gostem, gente, porque eu tô fazendo muita vergonha aqui na rua As pessoas acham que eu tô é louca falando sozinha com o celular Mas é isso, depois de beijo e até mais tarde E comprando milho agora Gente, uma pausa pra comprar milho aqui, hein? Mostra aqui o barco, você anda? Obrigada, amiga Bora, 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 bora Deixa eu pegar aquele lugar pra você A mamãe chegou A beboca Tá recordado da mamãe? Fala, gente, tá recordado da mamãe Tá brincando com a dona Ó, fala ali, fala aí, gente, tá recordado da mamãe, gente Tá brincando com a dona Entendi Então, gente, já cheguei em casa, meus amores Agora eu vou mostrar tudo pra vocês o que a gente comprou na feira, tá bom? É a minha filha, gente, vai querer me ajudar Olha aqui, ó Minha perna, minha perna, meu amor Fala assim Fala oi, meus amores Isso é amor? É amor, gente Isso é amor, gente Ai, meu Deus Então é isso, gente Eu vou mostrar as coisas pra vocês E eu vou finalizar vocês por aqui, tá bom? Então, gente Eu levei 200 reais pra feira E vamos ver o que me sobrou Eu comprei muita coisa, como vocês já bem viram E ainda me sobrou dinheiro, minha gente, ó Sou uma mulher muito econômica Mas também, gente O que é bom da feira é que eu fui no finalzinho da feira Peguei muitas coisas na promoção Coisas boas, como eu vou mostrar pra vocês E no preço Excelente No precinho, sabe, gente? É isso que nós gostamos, né? Ó Sobrou muito dinheiro Vamos lá contar o quanto que sobrou aqui Na verdade tem muito dinheiro Mas é tudo de 5, minha gente De 10 É dinheiro, né? Que melhor que nada Deixa eu contar Ó, minha gente Eu levei 200 pra feira E me sobrou 10, 20, 30 40 50 50 Oi, meu amor Gente, me sobrou 60 reais Então eu gastei 140 reais Gente, a Elisa tá bem aqui do lado Vou mostrar ela aqui Tá bem aqui do lado A gente tá indo comer açúcar Mas aqui é porra da praia Vamos lá Deixa eu guardar esse dinheiro aqui Me sobrou 60 Então eu gastei 140 reais É, meu amor Comprei essa linguiça aqui Duas linguiças Deu 10 reais Peguei o frango Ó, o frango dele Deixa eu dar o valor Deu 22 reais Deu 22 reais o frango Peguei carne de chá Pimenta e de carne seca Carne de sol Sei lá como que você chama aí Peguei 6 fubá Peguei 1 macarrão Da marca Vitarela E peguei aqui agora Mostra aqui, Vinícius Gente, eu peguei maçã Essa maçã foi 1 real, gente Cada pacote foi 1 real de maçã A 1 real, 2 reais 3 reais de maçã Peguei pimentão, gente Foi 50 centavos 50 centavos esse Cebola 50 centavos esse Minha gente 50 centavos Peguei 4 chuchus Cada um chuchu Era 50 centavos, minha gente Mostra aqui, Vinícius Peguei 4 chuchus Deu 2 reais E peguei uma batatinha De 50 centavos Peguei, Vinícius Esse monte de banana aqui Uma, duas, três, quatro Cinco Cinco palmas Tá bom, meu amor Mostra aqui, Vinícius Que ela pegou Sara, tem eu pipoca Pipoca, eu peguei Eu peguei É, sua pipoca Manda a vovó abrir Voltando aqui, gente Eu peguei 5 palmas de banana Ó Cinco palmas de banana, gente Olha isso Por 5 reais E peguei, gente Essa manancia Foi 2 reais, meu amigo Bem legal, né Peguei agora Siriguela, meu amigo Olha aqui Ó Siriguela Esse monte de Siriguela aqui Eu peguei 2 reais Peguei mais 2 Peguei 3 pacotes Mostra aqui, Vinícius Ó Peguei 1 2 3 Peguei 3 Deu 5 reais Que o homem fez 3 por 5 Pra mim Peguei bala, gente Ó Peguei bala Peguei bolinho de goma Pra gente não achar mais fácil De um filme E peguei pipoca Pra minha filha Também, minha gente Eu parei pra comer milho Comprei milho Só que eu tô com a mão suja Eu não comi na rua Eu vou comer aqui agora Pra lavar as mãos Ó, gente Peguei 4 milho Dei um pro rapaz Olha na boca 3 milho 3 milho 3 milho Agora ficou pra mim Peguei Esse pacote de laranja Foi um real De 4 laranja Por um real Eu achei um preço justo Peguei, gente Esse monte de batata Mostra aqui, Vinícius Esse monte de batata Aqui, gente Foi dois reais Esse monte Gente, aqui tem 25 manga E foi dois reais E aqui, gente Eu peguei 2 pacotes de manga Deu cinco reais os dois Peguei esse pacote de caralho, gente De homem Ó E foi cinco reais Gente, eu peguei Essas duas palminhas de banana Foi um real cada uma Deu dois reais Essas duas palminhas de banana Pra minha filha E é isso Eu tenho chocolate O que é isso na sua mão? Tem doce É de quem esse doce? É de quem esse doce? Eloísa? Doce Doce Para ela ir comer É para comer esse doce? Sim, sim, sim Pode comer, gente Doce, criança Sim, sim Eu gosto de criança Criança gosta de doce? Sim, eu gosto de doce Na minha mão Fala assim Gente, deixa seu like Deixa seu like no meu doce Fala se inscreve Se inscreve Fala beijo Fica com Deus Eu ganhei o primeiro Gente, o vídeo de hoje foi esse Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito E lembrando que eu sou uma mulher Muito econômica A gente levei 200 reais Para a rua E só gastei 140 E trouxe 60 reais de troco E essas daqui foram as coisas Que eu já mostrei para vocês Tá bom? Grande beijo Fica todos com Deus Tchau Tchau Tchau